Top 5 Cães que matariam o Pitbull com uma mordida 5º lugar Gampy, Armênia Esse é um cão guardião nativo das terras altas da Armênia O Gampy tem o costume de acasalar com lobos porque não precisa de treinamento nem motivação para enfrentar animais maiores 4º lugar Rokotino ou Laisonron Esse cão é o terror do dog argentino Surgiu na China no século XIX É tão poderoso que quando na coleira deve ficar atrás do seu dono para que não perca o seu status de submissão 3º lugar Mastim Persa Esse foi um cão de guarda indígena oriundo do norte do Irã Hoje é um protetor de rebanhos com aversão a estranhos inigualáveis e é um dos cães mais poderosos do mundo 2º lugar Cão de Guarda Sérvio Esse é declaradamente um cachorro assustador É o resultado do cruzamento entre cães que vagavam pelo Império Sérvio e lobos Imensa força física, inteligência elevada e destemor Esse cão não se assusta com sons de tiro e chegar perto dos seus filhotes é um risco à própria vida 1º lugar Aksarai Malaklis Esse é um cão vaqueiro nativo da região de Aksarai É usado quase que exclusivamente para o dogfighting É maior e mais forte que o pastor da Anatolia com exemplares que superam o Kangal e até o Alabai 1º lugar Aksarai Malaklis Aksarai Malaklis Aksarai Malaklis